Eu parei tudo o que eu estava fazendo para trazer essa super novidade para vocês. Acabou de lançar um novo website para você ganhar dinheiro em dólar apenas por você testar joguinhos no seu celular. Você consegue começar sem precisar fazer nenhum tipo de investimento, não precisa convidar amigos para poder sacar e não precisa ficar respondendo pesquisa, fazendo tarefa difícil. É somente jogar e colocar dinheiro no bolso. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para você que é novo e ainda não me conhece, muito prazer. Me chamo Romário Bruno e aqui nesse canal a gente fala sobre renda extra. Trago sites, aplicativos, plataformas e muito mais. Convido você a fazer parte da família. É só você clicar aqui no botão vermelho abaixo, faz a sua inscrição no canal, aproveita também e clica no sininho que tem do lado porque assim você recebe os novos vídeos em primeira mão. Pessoal, é isso mesmo. Super novidade. Lançou uma nova plataforma, um novo website para você receber em dólar apenas por você fazer algumas tarefas. Essas tarefas consistem em você testar joguinhos no seu celular. É simples. Você vai jogar e vai ganhar dinheiro. Tudo isso você consegue fazer com apenas uma hora por dia. Dá para você fazer uma boa renda extra. Vou mostrar o quanto que você pode ganhar. Dá para começar de maneira gratuita, sem precisar fazer nenhum investimento. E também não precisa convidar amigos para poder sacar. Está muito top esse site aqui, pessoal. Além de que também você não vai precisar ficar respondendo pesquisa, fazendo aquele monte de coisa chata. É uma ótima maneira de você fazer uma renda extra. Então, peço que você assista esse vídeo até o final porque todas as informações que eu vou te passar aqui são importantes para o seu resultado final. Deixa like no vídeo. Não esquece também de deixar o seu comentário aqui abaixo pois o seu feedback é muito importante para a gente continuar sempre trazendo melhor conteúdo aqui para vocês. Fechou? Então, sem mais delongas, vem comigo aqui para a tela do celular que eu vou te mostrar passo a passo como que você vai ganhar em dólar apenas jogando com o seu celular. Bom, meus amigos, então, já compartilhando com vocês aqui do lado da tela do meu celular. Esse daqui é o site, a plataforma Time Monetized. Se você traduzir isso aqui para o português, é tempo monetizado. Aqui você vai ganhar dinheiro apenas por fazer algumas tarefinhas que consiste em você testar um jogo no seu celular. Joguinho normal que você já está acostumado a jogar sem ganhar nada. Aqui você vai ser remunerado por isso, tá, galera? Primeiro passo, obviamente, é você fazer o seu cadastro. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, também no primeiro comentário fixado. Você vai colocar aquelas informações básicas, criar o nome de usuário, criar uma senha, e aí você já vai ser redirecionado aqui para essa tela. Aqui abaixo também tem esse modo escuro aqui que você pode ativar ou deixar desativado. Eu prefiro ele ativado aqui só para uma questão realmente de estética, de gosto. Fica mais confortável também para o visual. Primeira coisa que eu tenho que explicar aqui para vocês, pessoal, é a questão das assinaturas. Essa segunda opção aqui, olha, depois do sair, você clica em assinaturas e você que vai começar a ir do zero, você vai estar nesse plano aqui, plano gratuito. Lembrando que não é obrigado você investir para você começar a ganhar dinheiro aqui. Com esse plano aqui, você vai ter uma hora por dia. Todos os planos te dão uma hora por dia para você testar um jogo, tá bom? E você vai recebendo por cada minuto que você fica ali dentro daquele jogo. Você pode ter um ganho diário de até R$ 78,00 por dia nesse plano gratuito. Romário, quanto que dá isso aí em dinheiro, em real, mais ou menos? Eu tenho aqui um aplicativo chamado Dólar Hoje. Com isso aqui, a gente consegue saber a cotação do dólar. Lembrando que o dólar, ele faz assim, ele sobe e desce, tá bom? É uma moeda que tem um valor variável. Então, aqui, se a gente colocar, deixa eu mostrar para vocês, 0,78, vai dar mais ou menos R$ 4,26 na cotação atual. Vai dar um pouco mais de R$ 4,00 por dia que você vai estar ganhando utilizando esse plano gratuito que você já começa com ele. Porém, você pode investir, pode fazer um upgrade para você ganhar mais dinheiro. Foi o que eu fiz aqui dentro do site. Então, aqui, você tem o assinante G. A partir de R$ 7,50 por dia, você vai ter um ganho diário de R$ 1,2 por dia. Tem o assinante GA, que é o plano atual, que eu estou com ele disponível aqui, onde você investe R$ 14,88, também tem a duração de 30 dias. Você vai ter um ganho ali de quase R$ 2,00 por dia. Arrumar esses valores em real. Se você for pegar aqui, mais ou menos R$ 40,00, mais ou menos R$ 80,00, que eu fiz o investimento. Tem esse aqui de R$ 29,00, que vai dar mais ou menos R$ 150,00, R$ 160,00. R$ 3,80 de dólar por dia. E tem esse aqui de R$ 100,00, mais ou menos R$ 550,00, onde você vai estar ganhando mais ou menos R$ 10,00 por dia. Então, não estou fazendo incentivo a ninguém investir dentro do site. Quem quiser fazer o investimento, cada um por sua conta em risco. Eu fiz esse investimento aqui no GA, mas é totalmente por minha conta aqui. Então, se você quiser fazer para testar, beleza, vai em frente. Se não, vai no grátis aqui mesmo, que você já vai conseguir ganhar dinheiro. Até porque dá para sacar no gratuito e não é obrigado convidar pessoas para poder sacar. Dito isso, se você quiser depositar, você clica aqui nesse botão central, tem aqui o botão de depósito. Então, se você quiser investir em algum dos planos, tem aqui, você vai depositar via Pix. Lembrando que os valores são todos atrelados ao dólar, mas você faz tudo em real, porque eles já convertem. Então, se você quiser investir aqui no plano mínimo de R$ 750,00, já tem o câmbio convertido aqui. Então, R$ 40,27, você clica aqui em continuar. O que vai acontecer? Vai ser gerado aqui um QR Code para vocês, um código Copicola. Você vai lá, pega, vai lá no seu banco, faz o pagamento. Tudo certinho, geralmente cai aqui de maneira praticamente automática. Pagou, o dinheiro já vai ser creditado aqui na sua conta. Então, dito isso, vocês entenderam como que funciona toda a questão dos planos? Vamos agora para as tarefas, tá bom? Então, você clica aqui na opção de tarefas e aqui você vai ter vários joguinhos disponíveis para você testar. Reparem que em cada um deles ali tem o plano que ele está disponível. Ou seja, você que está no gratuito, você só pode testar aqueles que estão disponíveis aqui como grátis, tá bom? Outra coisa importante, você só pode estar testando um jogo por dia. Como eu falei lá, todos os planos, eles consistem em uma hora por dia. Então, depois que você escolher, separa uma hora do seu dia ali para você fazer, porque você vai ter que fazer direto, certo? Então, por exemplo, eu estou aqui no plano GA. Deixa eu escolher aqui um aplicativo para me testar. Então, beleza pessoal. Eu vou nesse daqui, vou clicar em iniciar, tá bom? Aqui eles dão um aviso para vocês. Esses testes aqui é justamente para correção de bugs, tá bom? As empresas pagam para a plataforma para estar corrigindo alguns bugs aqui dentro dos seus joguinhos, tá bom? Então, ali reparem que tem um cronômetro, tá bom? De 60 minutos e por cada minuto que vai girando, você vai ganhando a sua primeira recompensa, né? Que é de algumas frações de dólar que você vai ganhando. Então, beleza. Vamos lá. Escolher esse joguinho aqui. Você vai escolher de acordo com o seu plano. Importante pessoal, você tem que ficar até o final. Ou seja, separa uma hora do seu dia ali para você fazer o procedimento, porque depois não dá mais para voltar. Começou a tarefa, recebeu sua primeira fração de dólar ali, os primeiros 60 segundos, você tem que ficar uma hora inteira para você receber o dinheiro por completo, certo? Então, vamos lá. Vamos começar o joguinho aqui, só para mostrar para vocês. Vou receber aqui a minha primeira recompensa. Eu estou fazendo aqui só para mostrar para vocês, tá galera? Mas você tem que ficar aí durante uma hora jogando, testando o jogo, para que você possa receber a recompensa por completo, tá galera? O joguinho simples. Bem simplesinho mesmo. Ó, tem que ir controlando o bonequinho. Opa. Tem que ir encontrando as portas, né? Tem umas que não vão abrir. Então, de acordo com o jogo que você escolheu, você vai indo aí. Aqui eu já recebi a minha primeira recompensa. Reparem ali, ó. Cada um minuto que vai passando, você vai receber uma recompensa, tá bom? Mas é sempre importante lembrar, depois que você escolheu o primeiro jogo, você tem que ficar até o final nele, certo? Então, dito isso, tá galera? Vou dar uma acelerada aqui. Vou sair aqui para continuar mostrando para vocês aqui os outros procedimentos que você vai realizar. Beleza, pessoal. Entendido como é que funciona. Já expliquei a questão da tarefa, tudo certinho. A questão dos planos. Agora, vamos lá para a questão do saque, né? Então, aqui, olha, nesses três pontinhos acima, você tem ali o saldo da sua carteira. Tem a parte do depósito, a parte do saque, dos planos. Tem aqui também a parte do convite, tá? Você ganha até 30%, convidando os seus amigos, certo? 30% no investimento dos planos e 10% naquilo que eles fizerem nas tarefas, tá bom? Tem um link de referência aqui que você pode indicar. E lembrando que não precisa indicar pessoas para poder sacar, até mesmo no gratuito, tá bom? Então, isso aqui é totalmente opcional. E aí, para você sacar dinheiro, tá galera? Então, você vem aqui na opção de sacar. Lembrando que a primeira vez que você for entrar aqui, eles vão pedir para você colocar ali a chave do seu Pix. Vai demorar um pouquinho para eles ativarem a sua conta. E a partir desse momento, você pode sacar. O mínimo para saque, de acordo com eles mesmos, é um valor rotativo. Porém, ele geralmente é de 20 dólares, certo? 20 dólares. Ou seja, se você estiver no plano gratuito, você vai ganhar cerca de 78 centavos de dólar por dia. Você vai demorar pouco mais de 20 dias para você poder sacar o dinheiro. A não ser que você convide para você potencializar os seus ganhos ou você faça investimento em algum dos planos para você ganhar mais dinheiro com a tarefa todos os dias. Se não, você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência para você poder estar realizando os saques aqui dentro da plataforma, beleza? No mais, é isso, tá galera? Time Monetized. Essa plataforma aqui está incrível. Está pagando super bem. Então, aproveita. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para vocês, fechou? Bom, amigos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Mais uma vez, relembrando para vocês que todas as recomendações estão aqui na descrição desse vídeo para vocês. Um forte abraço a cada um de vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.